Como é que é? Como é que é? Maltinha aí do aço! Então hoje vou falar aqui do estornilhador recarregado a 4V. Isto foi um artigo que eu comprei no Lidl e usarei para ir durante umas 3 ou 4 semanas se calhar. Como podem ver, ele vem assim dentro da caixa. Eu ajusto para os meus carrinhos. Isto há sempre um jeito para dar parafusos. Mas o que é que acontece? Como podem ver, ele tem carga mas não faz nada. Ou seja, estragou-se. E o que é que eu fiz? Liguei para o apoio à assistência do Lidl e ao fim de uns tempos consegui falar com eles e uma situação que demorou algum tempo. Isto foi no princípio de dezembro. A gente está no princípio de janeiro. Ou seja, reclamei. Disse que isto tinha variado e eles ok, tudo muito bem. Mandamos já aqui outro de substituição. E eu tudo muito bem. Esperei, esperei e não é que ele chegou. Agora vamos a ver se isto é igual e se não vai acontecer o mesmo que aconteceu àquele. Bem, para já, a mala é igual. Igualzinha. Coisa que não é nada mal. Isto vem aqui com uma abraçadeira. Temos que cortar aqui esta abraçadinha. Tcharam! Igualzinho. Igualzinho. O PAS 4B2. Vem com as mesmas ferramentas. Vem com tudo. Carregadorzinho. E este trabalha. Agora vamos a ver ao tempo que isto vai durar. cadai não tem muita carga. Que parece aqui, a leda vermelh. Isto devia de aparecer a verlo. O meu outro antigo, tenho que! Primeiro! A andar para trás. Ou seja, a desapartar. Começou a falhar muito. Tinha a carregar com muita força no botão, e depois nem para trás nem para a frente. eu até pedi ao ter aberto e ver o que é que ele tinha mas uma coisa custou 20 euros ou já nem me lembro quanto é que foi já custou 20 euros no Lidl por isso reclamei e enviaram-me um obrigado Lidl por me ter enviado outra máquina que isto dá um jeitaço no caraças aqui desapartar e parafusos isto para os carrinhos RC maravilha digo já por isso se vocês tiverem carrinhos RC adquiram aí um produtinho destes porque isto é top enquanto navegar bem outro que eu vos queria falar também que era o que tinha antes é o passe 4v3 é um bocadinho diferente tem força tem os oitozinhos dois anda para frente e para trás mas este como tem um ângulo mais a direito antes prefiro este máquinas para que saem do Lidl para trabalhar nos carrinhos RC 5 estrelas mais uma vez obrigado ao Lidl aqui por destornilhadora tchauzinho E aí